Olá pessoal, começando hoje com uma notícia triste. Morreu há 77 anos o jornalista Paulo Henrique Amorim na madrugada desta quarta-feira, 10 de julho. Amorim estava em casa, no Rio de Janeiro, quando sofreu um infarto fulminante. Na noite anterior, o jornalista passava bem e chegou até sair para jantar com os amigos. Dono do bordão Olá, tudo bem? Paulo Henrique Amorim passou por diversos jornais, revistas como a Veja e emissoras de televisão do país, como a extinta TV Manchete e a TV Gobo. Ele estava trabalhando na Record TV desde 2003. Amorim deixa uma filha e a esposa, a jornalista Georgia Pinheiro. O governador do Rio, Wilson Witzel, assinou um decreto nesta terça, 9 de julho, durante um evento na Lapa que reduz a porcentagem do ICMS, imposto sobre circulação de mercadorias e serviços do setor de alimentação para 4%. De acordo com o Witzel, a medida pretende beneficiar principalmente bares e restaurantes do Estado. Este setor gera hoje aproximadamente 110 mil empregos diretos e indiretos. Para o secretário de Turismo, Otávio Leite, a gastronomia é fundamental para atrair visitantes ao Estado e, segundo ele, o turismo pode ganhar muito com o benefício para este setor. A Academia Brasileira de Letras assinou nesta terça, 9 de julho, um convênio junto com o Instituto de Terras e Cartografia do Rio para a criação de bibliotecas em comunidades quilombolas no Estado do Rio de Janeiro. A iniciativa tem como objetivo doar livros às escolas que atendem essas comunidades. A ideia surgiu depois de uma visita dos órgãos a quilombos na região dos lagos, em Araruama e Cabo Frio. O presidente da Academia, professor Marco Luquezzi, disse que a medida é importante devido à aproximação com essa importante parcela da população brasileira. Essas foram as informações de hoje. Até a próxima edição, pessoal!